O governo do estado divulgou nos últimos dias o edital da feira de artesanato aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Kelly na Amara que faz parte do planejamento aqui da prefeitura municipal que vai explicar um pouco mais sobre essa feira e quais os dias que vão acontecer aqui no município de Rolim de Moura. Kelly, é uma feira que foi esperada, foi questionada pelos artesãos aqui do município de Rolim de Moura, mas enfim agora vai acontecer. Sim, com certeza, todo mundo espera aí um momento para poder mostrar o seu trabalho, os artesanatos aqui em Rolim é muito forte e assim como a gente pode trabalhar agora nessa feira com a parte do estado. É uma feira que vai ser sediada em Rolim de Moura, mas ela é estadual, então virão outros artesãos e trabalhadores manuais porque nessa feira contempla também os trabalhadores manuais para estar fazendo parte desse momento aqui em Rolim de Moura. É uma oportunidade tanto para quem é daqui expor os seus produtos, os seus trabalhos, para também para quem é de fora conhecer quem é realmente os artesãos do município. Exatamente, tanto as pessoas vêm visitar como também virão expor. Então nós temos essa oportunidade através desse chamamento do governo do estado, que é uma parceria do estado de Rondônia com a prefeitura municipal e após esse chamamento eles vão estar inseridos nesse programa que vai ser executado aqui em Rolim agora em outubro, nos dias 8, 9 e 10. O período de inscrição, ele já se encerrou, vai ser adiado, como é que está essa situação? Ele encerra hoje até as 23 horas da noite, mas eu acredito que talvez a gente possa até ter uma prorrogação, mas de qualquer forma poderá estar procurando a nossa cultura aqui em Rolim de Moura também, na parte do teatro municipal onde nós ficamos ali atendendo. Acontece agora no mês de outubro a feira? Sim, acontece no mês de outubro, 8, 9 e 10. Essa é uma parceria do estado de Rondônia com a prefeitura municipal. Logo quando o Jobson esteve com o nosso prefeito Aldo Júlio, eles falaram dessas situações de executar uma feira aqui em Rolim de Moura e de pronto nós atendemos isso, porque é benefício para Rolim de Moura, é benefício para os nossos artesãos que estão aqui alocados e os trabalhadores manuais. E uma oportunidade para que outros possam vir a Rolim de Moura. O local onde vai acontecer essa feira? Vai acontecer ali na Praça do Urvalino, no fundo do teatro municipal.